Bom, nesse vídeo aqui eu quero falar um pouquinho sobre como a gente poderia simular um autômetro pinito determinístico, tá? É uma máquina bem simples e a gente consegue fazer com um programinha bem simples também. Eu vou usar aqui o Python só porque ele é um pouco mais rápido de fazer o que a gente está querendo fazer, mas claro que a gente poderia usar qualquer outra linguagem, tá? Bom, então qual que é a ideia, né? Eu quero fazer uma função que receba todas as informações do meu autômetro, receba uma linguagem, receba uma cadeia, aliás, né? E devolva se essa cadeia pertence ou não à linguagem que é reconhecida por aquele autômetro. Então eu vou definir aqui uma função fd, ela precisa saber quem são os estados, qual é o alfabeto, né? Qual é a função de transição, qual é o estado inicial, qual é o conjunto de estados finais e a cadeia, tá? Isso provavelmente não é a melhor forma de implementar essas coisas, mas eu tô tentando deixar bem compacto aqui pra gente entender bem o que tá acontecendo, certo? Como é que funciona o nosso autômetro, então? Ele tem sempre um estado ativo, né? Que inicialmente o estado ativo é o estado inicial, tá? Então QA é o estado Q0 e a gente vai ler a cadeia, então pra cada símbolo que estiver na cadeia, a gente precisa tomar uma decisão, né? Eu estou no estado ativo, pra qual é o próximo estado que vai ficar ativo? O próximo estado que vai ficar ativo é o estado, bom, que a minha função delta vai me dizer, tá? Vou assumir aqui que ela vai ser um dicionário e eu vou passar pra ela o parzinho, olha, o estado ativo atual é esse, o símbolo que eu estou lendo no momento é esse, me devolva aí qual é o estado pra onde eu vou, tá? E é isso, né? Então esse laço basicamente faz isso, percorre a cadeia inteira e vai encontrando o próximo estado ativo. Uma vez que eu terminei esse laço, é porque eu terminei de ler a cadeia, eu terminei de ler a cadeia, eu tenho um estado ativo em mãos. E eu vou aceitar a cadeia se esse estado ativo atual for, né, um estado final. Então eu devolvo, verifico aí se o QA está no conjunto de estados finais. E é isso, essa é a minha função que vai simular aí um autom, certo? E agora a gente vai fazer um teste naquela função com esse automato aqui, que é o automato que a gente prometeu, né, ser um automato que reconhece a linguagem, onde a gente tem pelo menos um símbolo 1, e existe um número par de zeros após o último 1. Então aqui eu vou precisar passar a informação lá pra aquele meu programa, né, de uma forma mais tabular. Então a gente já tinha visto, então dado o símbolo aqui, dado o símbolo aqui, né, 0 e 1, e 1 está do Q0, Q1, Q2, a gente vai, bom, estando no Q0 lendo 0, eu continuo no Q0. Então do Q0 lendo 1 eu vou pro Q1, do Q1 lendo 0 eu vou pro Q2, lendo 1 eu continuo no Q1, do Q2 lendo 0 e 1 a gente vai sempre pro Q1, certo? Então essa informação mais tabular eu vou precisar escrever lá agora. Então pra teste eu vou fazer essa função de transição aqui diretamente na mão, eu preciso então dar um parzinho, né, estado e símbolo e devolver um estado. Vou considerar tudo aqui como string, tá, que é um pouco mais fácil. Então estando no estado Q0 lendo o símbolo 0, isso vai ter que me levar pro estado Q0. Estando no estado Q0 e lendo 1, isso vai ter que me levar pro estado Q1. Então tá aqui, né, a menos que eu tenha digitado algo errado, que sempre é possível, essa seria a nossa função de transição daquele autômato que eu apresentei aqui, certo? Eu vou definir aí o conjunto de estados. Veja que na minha implementação ali eu não precisei saber exatamente quem é o conjunto de estados, tá, eu só realmente fiz aqui pra ficar algo um pouco mais completo, mas tá realmente inútil isso aqui que eu tô fazendo. De estado final a gente só tem o Q1. também não foi útil dentro da nossa função saber quem era o alfabeto, né, então também de novo, né, coloquei só pra ficar mais completo, mas tá inútil ali. E agora sim a gente pode verificar se nesse autômato aí qualquer cadeia pertence a ele ou não, né, pertence à linguagem que ele reconhece ou não. Então, nosso estado inicial é o Q0, né, o conjunto de estados finais tá ali e a cadeia, agora eu posso passar qualquer cadeia. Então vamos ver uma cadeia que pertence, que a gente sabe que pertence, né, então ela tem qualquer cadeia que depois do último 1 tem uma quantidade par de zeros. Então essa cadeia aqui tem que ser aceita pelo nosso autômato, verdade? A cadeia que só tem um 0 depois, né, que é o número ímpar, não pertence. Se tiver nenhum 0 depois, ela tem que pertencer. Se ela nem tem um 0, ela não pode pertencer. Então essa é uma ideia basitinha aí pra gente fazer uma simulação. É uma máquina realmente bem simples, basta que a gente saiba a função de transição, basicamente, né, e qual é o estado atual e o resto é bem simples de ser feito. Uma outra coisa, um outro programinha aí pra simular autômodos que eu quero mostrar pra vocês, é esse jflap, tá? Pode estar o primeiro link ali praticamente. E você baixa ele, você precisa ter o Java instalado pra fazer ele funcionar, tá? E aí uma vez que a gente faz download, ele é bem leve também, você pode abrir, vai abrir essa janelinha aqui, tá? Então ele simula autômodos finitos, aqui no primeiro, máquinas de Mille, máquinas de Moore, que a gente não vai ver, mas são bem relacionadas também. Pushdown automata, que a gente vai ver, automata com pilha, a gente vai ver mais pra frente, máquinas de Turing também, então isso aqui pode ajudar vocês bastante durante o curso, tá? Então eu vou criar aqui um automata finito. E aí ele abre esse editorzinho bem simples, nada difícil de entender como ele funciona também, tá? Vou criar aqui alguns estados, Q0, Q1, Q2. Nosso estado... opa, não quero mais estados, vou matar eles aqui. O estado Q1 aqui, ele também tem que ser final. O nosso estado Q0 inicial, vou simular aquele mesmo automata que eu tinha no desenho aqui, tá? Aí aqui eu vou criar transições, então do Q1 pro Q2, uma transição rotulada com 1. Do Q1 pra ele mesmo, a gente tem uma transição rotulada com 0. Do Q1 pra ele mesmo, tem uma transição rotulada com 1. Do Q1 pro Q2, com 0. Do Q2 pro Q1, com 0. E também com 1, tá? E aí é isso. E é isso, né? Agora a gente vem aqui em entrada, path run. Então eu vou dar alguma entrada pra ele. É uma cadeia que termina com um número par de zeros. Ok? Então ele vai mostrar aqui, ó. Foi encontrada uma configuração de aceitação. E ele mostra pra você o passo a passo, né? Então eu tô no estado Q0, aí continua aqui, leio 0, né? Leio 1, vai pro estado Q1, e assim por diante. Então o que que é essa configuração de aceitação, né? A gente já viu a definição formal disso. É uma sequência de estados, onde o primeiro é o inicial, o último estado é o final. E de um estado pra outro, né? Então todo estado qualquer, leio um símbolo. Eu vou pro próximo dessa sequência, por meio da nossa função de transição, né?